Bate Papo. Recebemos aqui no estúdio o Eduardo Kaufman, consultor em dependência química pra falar sobre a realidade dos grupos terapêuticos e essa pauta, Moisés, que é a vacina contra o vício em crack e cocaína. Eduardo, bom dia. Bom dia, Aline, bom dia, Moisés, bom dia, ouvintes, né? Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Em caráter experimental pela Universidade Federal de Minas Gerais, desenvolvidas por, desenvolvida por brasileiros. O que que dá pra falar sobre essa vacina, Eduardo? Em primeiro lugar, dizer que é algo fantástico, né? Tem uma universidade brasileira que consegue despontar, né? Na questão de pesquisa, a gente sabe que na América Latina como um todo é muito difícil, né? Se fazer pesquisa e se ter resultados, né? E e a vacina, ela foi contemplada, inclusive, com um prêmio de um, né? Um grande, um grande, um grande concurso que há pelo laboratório Eurofarma, né? Vários países, vinte e sete concorrentes, né? Ela ficou em primeiro lugar e ganhou um prêmio de quinhentos mil euros para dar continuidade, né? No desenvolvimento do trabalho. Junto a isso, depois, a vacina foi, né? Apresentada melhor pro Ministério da Saúde, etc e tal e parece que vai haver um aporte também de dez milhões, né? Pra seguir nas pesquisas com os humanos, tá? Como é barato, hein? As pessoas acham que é muito, isso é pouco? Não, isso é pouco dinheiro. Isso é pouquíssimo dinheiro. Sem dúvida alguma, concordo plenamente contigo, tá? O que que acontece? Essa vacina, ela ela é um pouco diferente do que a gente vê com relação às outras vacinas, né? Ah, tu vai tomar a vacina da poliomielite e tá, tu não vai pegar a poliomielite, tá? A vacina com relação a a cocaína e crack não é bem dessa forma que ela funciona, tá? E ela tá sendo muito mais vista como mais uma ferramenta terapêutica no tratamento, pra começar que não vai tirar por terra, né? Não vai desfazer os as outras modalidades de tratamento que que existem, né? A grosso modo, pro nosso ouvinte assim mais leigo conseguir entender, essa vacina, ela cria um anticorpo, né? Dentro do organismo humano, ele é feito a partir da própria molécula da substância, né? As substâncias alcalóides que tem dentro da cocaína e e esse anticorpos, quando o indivíduo usar a cocaína, que ela entrar na corrente sanguínea, ela vai se acoplar a essa essa molécula da cocaína, fazendo com que ela aumente de tamanho e dessa fórmula, tá? Ela vai impedir que essa molécula da cocaína chegue no cérebro, consequentemente não vai chegar lá no núcleo acúbens, no sistema de recompensa, o indivíduo não vai sentir o efeito do uso da droga, não vai sentir, não vai ter o prazer, não vai dar o barato da droga, o que significa dizer que não vai ter compulsão para manter o uso, né? Porque não vai dar nada, né? É sem sentido, é inócuo, usar cocaína vai ser inócuo para aquela pessoa, né? Então, ela vai ser bastante, tem-se a ideia, né? De que ela será, a princípio, bastante utilizada na questão de prevenção de recaídas ou da manutenção do uso numa recaída, né? Porque o indivíduo, ah, o Eduardo, dependente de cocaína, fez tratamento, tá lá cinco, seis meses, oito meses em abstinência, tem um lapso, sai um dia, bebe, cheira cocaína, se ele estiver, né, imunizado, entre aspas, pela vacina, ele não vai sentir o efeito da cocaína, ele não vai ter a compulsão, não vai reativar todo o processo químico dele de compulsão pela droga, então vai ter como ele trabalhar isso com seus terapeutas e não voltar a ter uma recaída plena, tá? Uma outra coisa que é muito importante, né, e diz respeito às mulheres, dona Aline, eu sei que essa pauta lhe interessa um pouquinho, né? Interessa. É que ela vai restringir, assim, de sobremaneira, os prejuízos para as mulheres grávidas dependentes de crack e cocaína, tá? Porque vai diminuir esse processo de recaída, né? Alguns estudos já apontam pra isso, né? Mas é tudo muito incipiente ainda, apesar de ter dado um boom, assim, né, na área, né? Porque realmente é uma novidade, né? Muito grande, né? Mas ainda agora que vai, né, então, pra você ter uma ideia ainda, não foi nem solicitado ainda, não foi feito o pedido à Anvisa para iniciar os testes em humanos, tá? Mas isso vai ser feito, obviamente, né? Tem uma perspectiva maravilhosa de se ter resultados. Ah, aqui em off, né? O Moisés tinha me perguntado, ah, mas quantas doses por ano o cidadão vai ter que tomar? Não sei, ninguém sabe ainda, né? E isso daqui pra diante é que vai ser estudado, que vai ser testado, né? E vai se ver a eficácia e assim por diante. Mas é, assim, uma, um horizonte maravilhoso que se abre, né? Com relação a isso, porque a cocaína, infelizmente, né, vem sendo uma droga muito utilizada em todo o planeta. É, importante, né? Desenvolvida por cientistas brasileiros na Universidade Federal de Minas Gerais, essa vacina contra o vício em crack e também cocaína, que está em caráter de experimentação em fase, ainda não experimental, mas em fase de análise. É tudo muito recente, como disse o Eduardo. Vamos falar dos grupos, Eduardo. Ah, dos grupos terapêuticos. Ah, fala aí da semana, qual é que é o processo? Jô, Moisés e Aline, depois da nossa entrevista na semana passada aqui. Bombou? Bombou. Bombou, né? Eu sei, né? Eu sei o petardo que é o microfone da rádio independente, né? Mas eu também sei a carência e a demanda que esse tipo de atividade terapêutica, esse tipo de oportunidade terapêutica tem, né? Infelizmente, a gente tem uma carência, principalmente, principalmente no que tange a familiares. Provavelmente, a gente já vai ter que começar a fazer uma lista para um grupo de um segundo dia, tá? De familiares, né? Então, houve, sim, uma busca bem significativa, pessoas não só de lajado, de todo o Vale do Taquari, de soledade, de arvorezinha, de encantado, enfim, de estrela, né? Pessoas que entraram em contato com a gente, né? Já, já temos um grupo montado, as pessoas podem continuar ligando, né? E, então, essa é a grande semana, né? Essa é a semana da abertura, do início dos trabalhos efetivamente de grupos. amanhã, terça-feira, a partir das dezenove e trinta, lá na sede da DECA Consultoria, no bairro americano, rua Paulo Ompleger, cinquenta, sala zero cinco, tá? Grupo terapêutico DECA para dependentes químicos, é para aquelas pessoas que têm problema com algum tipo de substância ou pensam que podem ter, certo? Na quinta-feira, pós-feriado, mesmo horário, dezenove e trinta, mesmo lugar, né? Bairro São Cristóvão, Lajado, rua Paulo Ompleger, sala cinquenta, zero cinco, né? Grupo terapêutico DECA para familiares, que não necessariamente precisam ser os familiares do que estão nos grupos de dependentes químicos, porque muitas vezes um familiar está tendo, né? Dentro da sua família alguém com uso de substância, trazendo problemas, não sabe como abordar, não sabe como conversar, não entende o processo, etc e tal, pode estar indo no grupo, né? Para receber orientação, para trocar experiência, para compartilhar seus sentimentos, suas dores, né? E com isso se fortalecer para enfrentar toda essa demanda que vai vir aí por diante. Nós estamos chegando, né, Edu, em um momento da temporada, do ano, em que as pessoas fazem enormes reflexões, elas acham que daqui a pouco, num toque, as coisas mudam, em meio ao Natal, em meio ao Ano Novo, e daí às vezes eu não quero nem utilizar o termo convidativo, mas convida aquela pessoa que está cometida com alguma depressão a usar o álcool, ou alguma substância. E a ansiedade de final de ano, que parece que a gente tem que consertar tudo que não consertou durante o ano, né? E as festas. E o calor. É. Também. E o calor, né, Aline? O calor também, né? Dá para antecipar isso, né, Edu? Não, vamos combinar também, né? Esse momento que a gente está vivendo, né? Quem de nós aqui, algum dia, nos últimos dois meses, não acordou mal, sem ânimo, sem vontade, né, para seguir adiante? Porque vamos combinar, esse tempo chuvoso aí está gerando, né, um, não sei, não, não seja necessariamente uma depressão orgânica lá e tal, mas um mal-estar, né? Isso que tu falaste, Moisés, é a mais pura verdade, né? Porque o que que acontece, né? Isso é uma coisa que as pessoas não se dão por conta. quando um tipo de substância, seja ela qual for, lícita ou ilícita, entra na vida da pessoa e começa a ter uma prevalência maior, é porque ela veio cumprir um papel, né? Então, o cara, aquele que está depressivo, daqui a pouco, se ele usar uma substância estimulante, ou aquele que tiver uma autoestima baixa, né, vai, por exemplo, usar cocaína, vai sentir aquele êxtase, aquele vigor físico, aquela eloquência verbal, etc e tal, ele vai achar que resolveu o problema dele. O cidadão que está muito ansioso, como a Aline fazou, né, falou, não é à toa, né, que o álcool é a substância mais consumida no planeta, é o ansiolítico mais utilizado, o álcool é depressor do sistema nervoso central, diminui a atividade cerebral, aí o cidadão está lá super ansioso, nervoso, preocupado com o final de ano, com toda essa demanda, ah, vai lá no happy hour na sexta-feira, que hoje em dia é na sexta, na quinta, na quarta, na terça, né? Toma a sua bebida alcoólica, ele vai relaxar, só que dessa forma, ah, ele, ele vai estar, entre aspas, se medicando, né, por um transtorno muito sério e vai acabar sendo potencializado depois, né, ah, por esse uso contínuo, né? Então, são, são, sim, são coisas muito sérias, né? Outra questão, né, esse período é um momento, esse período de final de ano, de festas, né, como vocês muito bem lembraram, é um momento muito profícuo para recaídas, para quem está em tratamento, e aí, né, tem muita gente que vai passar o primeiro final de ano sem fazer consumo de nenhuma bebida alcoólica, de nenhuma outra substância, o primeiro Natal, primeira saída de férias, como é que eu vou ir para a praia, né, cara? Eu, eu sei por mim, né, eu sou um dependente químico em recuperação, primeiro, primeira vez que eu fui para a praia, eu parecia que estava pelado, eu estava sem meu cooler, porque eu me preocupava mais em levar cerveja do que, o que que eu ia fazer na beira da praia, né? E é muitas vezes esse o pensamento, né, que o alcoolista, no caso, tem, né? Então, sim, né, tem como a gente, nesses grupos, trazer todas essas essas questões, abordar, tirar dúvidas, né, orientar, sugerir comportamentos, que hoje tem, sim, tem técnicas, tem formas, tem, tem muita coisa, graças a Deus, os AAS, os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, né, nos trazem experiências fantásticas para a gente compartilhar, né, a própria terapia cognitiva comportamental também, tem uma série de, de ações e ferramentas que a gente pode utilizar e isso pode ser, sim, trabalhado dentro desses grupos. Importante também ao redor, né, Eduardo? Às vezes, já naquele primeiro Natal, naquele primeiro ano novo, ao redor, enche a mesa de bebida, de champanhe, de moscatel, de whisky e ali tem uma pessoa que está em recuperação. Agora, é incrível, né, como tudo gira em torno disso, especialmente agora nos finais, nessas festas de, de final de ano, encerramento de, de ciclos, enfim, a pauta principal, é o que, é o que vai pautar a comemoração e a bebida. Tu conhece, estranho, né, esse termo, né, comemoração, né? É. Deveria ser bebemoração, né? É. Porque a gente se preocupa muito mais com a bebida do que com a comida, né? É muito estranho isso. É muito estranho isso tudo, porque é doentio, né? Nem todos, né? Nem todos, mas tem um percentual grande. Mas, assim, é a exceção. Qualquer comemoração, ela é pautada na bebida. Aline, em vários momentos eu me sinto uma mosca branca, tá? Não, eu imagino. Por exemplo, né, eu estava numa inauguração de um delivery de pizzaria no sábado à noite com a minha esposa, eu era o único que não bebia. E olha, tinha mais de cinquenta pessoas, eu era o único que não bebia. E parece que é uma sentença de que você não está sendo feliz, porque você não está bebendo. E eu estava muito de boa, porque é muito bom viver sem beber e sem usar droga. É melhor do que talvez a gente jamais possa imaginar. Só que há toda uma cultura inversa disso, tá? Mas isso que o Moisés falou também é outra coisa que mexe muito comigo. Essa é uma pauta minha, né? Geralmente os pais de pacientes, né, me perguntam, né? Ah, Eduardo, mas eu tenho que parar com a minha bebida por causa do meu filho? Eu digo, olha, tu é que sabe, né, meu querido? Se a tua bebida é mais importante que a saúde mental e o bem-estar do teu filho, não para. Puxa vida, será que eu não posso fazer um esforço, pelo menos nos primeiros momentos, né, até esse indivíduo poder se adequar a esse não consumo da substância, aprender a viver dessa forma, né, introjetar que é ele que é doente, que se os outros quiserem beber é problema deles, tal, essas coisinhas que a gente aprende dentro dos grupos terapêuticos, né, que é o que a gente tá propondo, né? Ah, então, poxa vida, né? Meu guri, senta comigo aqui, tu tá de dieta alcoólica, mas eu vou servir um whisky pra mim. É que de novo, parece que, parece que pra algumas pessoas não é possível atingir essa felicidade, esse comemorar, esse celebrar, se o álcool não estiver lá. Vou mais longe ainda, Angélica, não é nem só a questão de se sentir feliz, muitas vezes a pessoa não consegue socializar, a pessoa não consegue sentar pra bater um papo com o seu amigo, com o seu familiar, né, com quem quer que seja, se não tiver junto uma bebida alcoólica. E olha, e olha o papel da mídia nisso tudo, né? Teve um trecho de um documentário, de um off, na verdade, da cantora Luísa Sonza, da gravação de um clipe, e ela é uma menina super jovem, ela deve ter 20 anos, e ela fala assim, vocês não vão me servir nada, porque eu, se eu não beber algo, eu não vou conseguir fazer a coreografia, a dança, a performance. E é um trecho, sei lá, é 15 segundos de todo o material, mas aquilo me impactou de uma forma, porque o público dela é um público extremamente jovem, e ela diz, eu sobra, não gravarei este material, que naquela semana, quando foi divulgado, foi de acesso estrondoso na internet, ou seja, sobra, eu não vou conseguir fazer. É forte, né? É forte. É forte, e tá dando a mensagem pro público dela, que pra descer até o chão, pra cantar a musiquinha dela, tem que tomar uma birita, né? Tem que estar de cabeça feita, como se diz na gíria, né? E isso tá muito posto, né? Uma outra questão também, né? Mais uma vez, Aline, as mulheres em voga tá surgindo aí no meio, né? Uma questão muito séria, de que a indústria, a indústria da bebida alcoólica está, mais uma vez, investindo pesado em marketing para o consumo de bebida alcoólica pelas mulheres. Talvez aí esteja, né? Aquelas investidas sublimárias, né? Entendeu? Não pode ter propaganda de bebida alcoólica na TV, etc e tal, né? Mas aí o cantor sertanejo aqui, ele vai lá e faz uma letra de uma música que fala da marca de uma bebida. E aí o público acorda já no sábado de manhã, escutando aquilo, né? Que loucura. Vamos combinar, né? Você sabe como isso funciona melhor que eu. Melhor que eu. O marketing tá ali. Ah, sem dúvida. Tá ali, tá atingindo. Fiquemos vigilante pra não naturalizar o uso e demonizar quem não usa. Ah, então convidar as pessoas, tá? Que quiserem participar dos grupos, sem compromisso, se quiserem ir uma primeira vez pra assistir. Não tem problema nenhum. Ligue lá pro consultor Eduardo no telefone cinco um nove oito quatro zero meia sete cinco cinco quatro cinco um nove oito quatro zero meia sete cinco cinco quatro ou mande um recado, né? Nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba DK consultoria DQ ou no Facebook DK consultoria ou também pelo e-mail contato arroba DK consultoria ponto com ponto BR que a gente vai entrar em contato com você e a gente vai dar um jeito de você participar desse grupo. Homens e mulheres e pra qualquer idade. Qualquer idade, homens e mulheres, perfeito. Muito certo, gente. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço e contamos aí com a presença de todo mundo. Boa semana, Eduardo Kaufman conversando com a gente.